A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, é o seguinte, essa família aqui, você sabe que hoje eles estão felizes, né? Porque, primeiro eu quero agradecer pelo convite que eu fiz a você e você acabou vindo aqui, você se sensibilizou com a carta da Aline. E o que você vai fazer para essa família nesse exato momento? Então, na carta, nós lemos a carta, como todo mundo leu, e todo mundo ficou sensibilizado com a carta dela. E na carta ela diz que paga aluguel aqui também, que o pai dela trabalha, que paga aluguel. Então, nós vamos dar 3, 4 meses de aluguel de graça aí. 3, 4 meses de aluguel? 4 meses de aluguel para ela aí. 4 meses de aluguel, bicho! A gente vem aqui e paga o aluguel para ela, para o dinheiro que o pai dela ganhar, compra alguma coisa para eles aí, alguma coisa para ajudar. E aí, que bacana! Tá bom, né? Tá bom, mãe? Gostou, mãe? Maravilha, não é? E aí, Aline? Bacana, né? Olha aí, você viu a família? 4 meses de aluguel, a Rodicar, veículos, dando... Fondival, mais uma vez, obrigado, tá bom? E olha, essa ação que você realmente está fazendo é maravilhoso. Se todo mundo fizesse um pouquinho do que você está fazendo, o mundo seria um mundo bem justo. Seria, com certeza, né? Principalmente os nossos vereadores aqui na cidade, né? Fica preocupado em mexer em rua, mudar a rua de lugar e tal. Olhar mais para o povo que está precisando mesmo de aluguel. Certo, então, Adival. Parabéns, obrigado e eu conto com você no ano que vem. Sempre que precisar, estar no Amazonas. Obrigado, um abraço. Olha aí, ganhou, está vendo, gente? 4 meses de aluguel. Ai, que delícia. O Papai Noel que fica feliz com essa ação, está vendo? É, e não para por aí não. Tem muito ainda, tá? Bom, pessoal, nós trouxemos aqui duas pessoas especiais também, que é o Lucas e também a Mônica, que é da Rede Padovan de Calçados, né? É isso aí. E elas vieram hoje aqui presentear essa família maravilhosa. Pode, faz favor, Mônica, entra aqui. Vem vocês aqui, o Lucas também. Olha quanta coisa, gente! Olha aí, ó, está presenteando vocês. Olha que bacana. Nossa, está tudo. Olha, estão os nomes aqui de cada um de vocês, tá, gente? Está aqui. Ô, Mônica, vem pra cá você e o Lucas, aqui pertinho aqui da gente, aqui. Vem, vem aqui, olha lá. Ah, já ganhou dele aqui. Por favor, Mônica, vem pra cá. Você viu? Bom, eu quero agradecer a vocês pela ação. Eu fiz o convite aí e vocês trouxeram esse presente maravilhoso para essas crianças aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos, nós do autosserviço, da Rede Padovan, por estar dando um Natal mais feliz para essa família. Então, nós colaboramos com os calçados para toda a família, para eles passarem um Natal aí feliz, bem calçados. Agora, Lucas, fala, dá uma palavra aí também. É, eu queria falar que eu acho que é bem o que a Aline falou mesmo, como ela disse na cartinha, que a família dela é uma família abençoada mesmo. Eu acho que é só isso, assim, ela falou tudo na carta, com poucas palavras, mas ela falou tudo. É uma família iluminada e abençoada mesmo. Ganhando os presentes aqui da Rede Padovan, né? Olha que bacana, as crianças já vão passar o Natal aí, o Ano Novo, já todos calçados. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos do autosserviço da Rede Padovan. Olha aí, ó, mais um prêmio bacana que essa família da Aline aqui está ganhando. Obrigado mesmo a Padovan. E aí, ó, mais um prêmio bacana que está ganhando. Muito bem, olha, agora nós vamos chamar uma das pessoas que está sempre ajudando, uma empresa que está sempre abrindo as portas em todos os eventos sociais para a gente. Inclusive esse, todo final do ano, o Sempre Vale está presente com a gente aqui. Eu queria convidar o Aguinaldo. Aguinaldo, faz favor, meu querido, entra aqui, ó. A família está toda unida, está todo mundo aqui presente. E, é claro, o Sempre Vale não poderia deixar de estar presente nesse grande evento. Quero agradecer a sua presença aqui. E o que é que hoje nós vamos dar para essa família? Sempre Vale está trazendo hoje para essa família. Nós vamos dar seis meses de cesta básica. Seis meses nós estamos trazendo também uma cesta de Natal. E alguns eu curto umas coisas, umas variedades para essas crianças que merecem, tenham um bom final de ano, como todo São Joaneiro se quer. Obrigado a você mais uma vez. A toda família Sempre Vale. E olha, eu gosto de muito, gosto demais da ação de você. A gente agradece, essa parceria nossa já é líquida e certa. Então, a gente sempre vai estar aí e aproveitar e desejar para toda a população um excelente Natal, um maravilhoso início de ano. Então, olha aí, a família ganhou seis meses de cesta básica, sempre Vale. Que loucura! Muito bom! E não acabou não, tem mais, gente. Bom, agora chegou a hora mais esperada pelas crianças, né? Eles estão com a gente aí já há um tempo, todos os anos, tem feito aí, colaborando nessas ações que a gente está fazendo aí, que é o Natal mais feliz para as crianças. E o Papai Noel do Conexão VIP, marcando presença aqui hoje. Eu queria convidar agora a Silvia da Regina Presentes. Vem aqui, Silvia! Olha a Silvia, gente! Olha, eles ficaram todos felizes agora, tá vendo? Silvia, obrigado mais uma vez, tá certo? Manda um abraço especial para o deles. A gente sabe que vocês também se preocupam com o lado social. E obrigado por mais um ano que vocês estão junto com a gente. É isso aí, viu? Mais um ano, a gente veio aqui trazer uma alegria, um Natal mais alegre para essa família, para a família da Lili, né? E trouxemos bastante presente para eles. Trouxe mesmo? Mesmo, bastante presente para todos. Então vamos lá, então pode trazer os presentes. Ajuda lá, vamos lá, meninos. Vamos lá, crianças. Esse é o da Aline. Pode abrir. Olha, tem esse daqui. Pode abrir. Quantos presentes, gente! Traz eles aqui. Pode trazer. Olha aí, nossa. Olha o que a Regina Presente fazem para as crianças. Gente, olha. Nossa, olha o tanto. Vem para cá, gente. Vamos aí. Olha quanto. Gente, olha quantos presentes. Olha aqui. Nossa, olha que bacana. Que legal. Obrigada, Regina. Presentes aí, né? Colaborando nessa ação tão bacana, essa ação social aqui, que é o nosso Papo Noel do Conexão VIP aqui, olha. Nossa, olha que legal. E olha aqui, chegando um presente especial aqui, olha. Chegando esse daqui. Deve estar fazendo um presente aqui especial. Olha aqui. Vamos abrir esse daqui? Vamos lá, Aline. Aline. Vamos lá, Aline. Abre aí, Aline. Abre aí, Aline. Vamos lá, gente. Olha isso daí, cara. Olha que lindo. Vamos lá. Olha aqui. Gostou, Aline? Gostei. É mesmo? Aham. Que chique. Olha isso. Obrigado mesmo, a Regina, por esses presentes aqui, Silvia. Muito obrigado, viu, querida? A gente que agradece mais um ano, aí, ajudando mais uma família, fazendo um Natal feliz para eles, né, Wilson? É isso aí. E o ano que vem estaremos juntos novamente. Se Deus quiser, estaremos juntos. Você ainda está lá para mim, onde sempre pode estar. E se um oceano estiver entre nós, eu vou mandar um mensagem ao sul. Que você não pode dormir hoje, sabendo que está tudo bem. Eu acredito que você está ouvindo minha alma. Você está comigo. E olha agora, hein, gente. Tem mais presente aqui e é da Guanabara, tá certo? Da loja Guanabara, confecções da Nova Guanabara. Olha aqui, mãe. Esse daqui a senhora vai distribuir, tá certo? Esses são os presentes, porque tem brinquedo, tem comida, tem aluguel de graça durante quatro meses. Tem tudo isso para o Natal. Tinha que ter roupa também, né? Tinha que ter aí, ó. Tá certo, tem roupa aqui, olha. Para todas as crianças estão os nomes aqui. Já pode distribuir para vocês. Gostou, Aline? Gostei. Gostou. Gostou. Tá vendo? Queria agradecer a Guanabara também, que mandou os presentes. Obrigado mesmo aí. A Nova Guanabara, tá certo? Muito obrigado mesmo. Bom, eu queria primeiramente agradecer ao Rodrigo, a equipe de segurança, que tem acompanhado todos os eventos que a gente tem ido. Principalmente em ação social, como o jogo da solidariedade. E eu sei que você também tem o seu lado solidário e vem e ajuda, né? E olha, eu queria desejar um feliz Natal para você. Bom ano novo. E que o ano que vem a gente continue parceiro como sempre. E sempre, sempre, sempre. Com certeza, a gente quer agradecer a gente da Crone, o pessoal que dá o apoio, né? Uma causa tão nobre como essa, que você faz com muita maestria. E a gente só tem a agradecer, só, né? Pelo Conexão VIP, né? O apoio que vocês dão para a gente também. Então a gente está super contente, super agradecido também, de estar fazendo parte dessa causa aí. Tá certo. Muito obrigado a você, querido. Sucesso. Obrigado. Obrigado, obrigado. Bom pessoal, por aqui a gente vai encerrando mais uma cobertura. Desse nosso Conexão VIP, dessa ação solidária, muito bacana. Queria agradecer a todos os nossos apoiadores que deram esses presentes para essa família maravilhosa. Que eles vão passar o Natal muito feliz, um ano novo de muitas realizações. E mais uma família a gente tem ajudado. O ano que vem, nós estaremos de volta fazendo essa mesma ação. Então é muito fácil, você manda a sua carta para o Conexão VIP durante o ano todo. E no final do ano a gente vai fazer escolha da família que está necessitando de tudo isso, pelo menos aqui, que nós fizemos para essa família aqui. Eu queria agradecer a mãe aqui, a todas as crianças. A Aline que mandou a carta, viu Aline? Mande e continue mandando, quem sabe o ano que vem novamente, né? Gostou muito? Gostei. Então tá certo. Gente, você que está aí curtindo o programa, você que às vezes está olhando, está sensibilizando com essa ação tão bacana, você também pode ajudar essa família. Com certeza. Pode mandar e-mails para o programa, mande e-mail para a gente. Olha, conexãoviptv.com. Esse é o nosso e-mail, você manda e-mails e a gente vai contactar, né? Entrar em contato contigo aí, para você também presentear essa família aqui que tanto necessita, tá certo? Se você se sensibilizou com essa ação aqui, com a família, pode entrar em contato com a gente, tá? É isso aí. Por aqui a gente vai desejando a todos vocês aqui, a família toda, um boas festas e feliz ano novo. E por aqui a gente vai encerrando mais um programa tão legal que esse é o Conexão Viva. Obrigado a você durante o ano todo, que participou, que curtiu o programa, que mandou seu e-mail, tá certo? Muito obrigado. Queria agradecer também ao meu cinegrafista, o Vini, que tem aí gravado, tem feito coisas maravilhosas. Obrigado, viu, Vini? Do fundo do coração, você é parceiro e você sabe disso daí. Obrigado à minha família, aos meus filhos, a Elisabeth, minha esposa, ao Caio, o Vitor. E obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. E por aqui a gente vai encerrando essa cobertura maravilhosa com essa família fantástica e com esses prêmios, com essa ação tão bacana que nós fizemos aqui. Obrigado, gente. Um beijo a todos. Até próximo ano. Feliz 2012! Todo mundo! Música 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 Música